Olá meus amigos, estamos de volta com a leitura do livro Amor, Imbatível Amor, uma psicografia de Divaldo Franco, um livro escrito por Joana de Angelis. Nós estamos no capítulo 53, no qual ela fala sobre a busca de si mesmo. É um capítulo lindo e eu vou dividi-lo com vocês hoje. Ela diz o seguinte, o amor desempenha um papel preponderante na construção de um ser saudável, sem o que a predominância dos instintos o mantém no primarismo, na generalidade das expressões orgânicas sem maior controle do comportamento. Crescendo ao lado da razão, o sentimento de amor é o grande estimulador para o progresso ético, social e espiritual da criatura, sem cuja presença se manteria nas necessidades primárias, sem maior significado psicológico. Inato no relacionamento mãe, filho, como decorrência de o último ser uma forma de apêndice da primeira, surge no pai, através do instinto de proteção, a sua fragilidade e dependência, que se irá desenvolvendo mediante a carga de emoção de que se faz acompanhar. A medida que desabrocha se desenvolve, desvela as características individuais do espírito que é, adquirindo e assimilando os conteúdos do meio social em que se encontra e que contribuem para a formação da sua identidade. Tais fatores inatos e sociais estão presentes na hereditariedade, são impressos pelos valores adquiridos em outras existências, os quais se encarregam de modelar o ser e decorrem da convivência do meio em que se está colocado no processo da evolução. A aquisição ou despertamento do si é o grande desafio da existência humana, tornando-se condição de relevância no comportamento do ser e nos enfrentamentos que deverá desenvolver. O ser real, no entanto, está oculto pelo ego, pelos condicionamentos, pelos impositivos sociais, sob a máscara da personalidade. Descobri-lo constitui um valioso desafio de natureza interior, impondo-se um mergulho no inconsciente, de forma a arrancar a realidade que se oculta sob a aparência, o legítimo escondido no projetado. A conquista de si mesmo proporciona alegria e libertação dos sentimentos subalternos, conflitivos. Sempre vem acompanhada da individualidade, quando se tem coragem de expressar sentimentos de valor, sem agressões, mas sem temor de desagradar. Quando se assume a consciência do si e se sabe exatamente o que se deseja, bem assim como consegui-lo. Ao adquirir a identidade, experimenta-se uma irradiação de alegria, de prazer que contagia, sem o expressar de forma ruidosa, esfuziante, tornando-se pleno e feliz diante da vida. Essa conquista independe do poder, que normalmente corrompe e deixa o indivíduo vazio quando a sós. Nos momentos em que seu prestígio não tem valor para submeter alguém ou para impor a subserviência que agrada ao ego, tombando no desânimo ou na revolta e fazendo-se violento. Na conquista de si mesmo, ruge um magnetismo que se exterioriza, produzindo empatia e proporcionando sensação de completude, resultado do amadurecimento psicológico e do controle das emoções que fluem em harmonia. A sua presença causa prazer nas demais pessoas, enquanto que o indivíduo não realizado, não identificado, proporciona estranhas sensações de mal-estar, de desagrado. O quanto é agradável estar-se ao lado de alguém jovial, feliz, planificado, dá-se em oposto quando se convive com alguém pessimista, queixoso, inseguro. Cada ser irradia o que é internamente, mesmo que muito bem apresentado, pode produzir mal-estar, ou quando o despido de atavios e exterioridades é suscetível de provocar agradáveis sensações. A busca de si mesmo nada tem a ver com o sucesso exterior, que pode ser adquirido superficialmente, sem fazer-se acompanhar do interno, que é mais importante, porque define os rumos existenciais, prolongando os objetivos da vida. Quando se busca o sucesso, o preço a pagar é muito alto, particularmente pelo que se tende a asfixiar em sentimentos internos, a fim de alcançar a meta exterior. Enquanto que na busca da própria realidade, a nada se sacrifica. Antes se desenvolve o senso de beleza, de harmonia, de interiorização, sem qualquer alienação. Essa viagem interior deve ser consciente, observada, reflexionada, descobrindo-se os conteúdos emocionais e espirituais, que estão soterrados no inconsciente profundo, portanto, adormecidos no espírito. Confunde-se muito a conquista de si mesmo, tendo-se a falsa ideia de que ela surge após conseguir-se o poder, o sucesso, a vitória sobre a massa. Todas essas realizações são exteriores, enquanto a auto-identificação tem a ver com a auto-libertação, que, no caso, é o desapego das coisas, o que não quer significar que seja o abandono delas, mas o uso sem a dependência, a valorização sem a escravidão as mesmas. As pessoas que, embora amadas, não se tornam codependentes dos caprichos impostos. As ambições perturbadoras que sempre levam a mais poder, a mais aquisição, a mais inquietação. Valores antes não conhecidos passam a habitar a mente e a preencher as lacunas do sentimento, desenvolvendo aptidões ignoradas e trabalhando emoções não vivenciadas. Nessa incursão interior, descobre-se quem se é, quais as possibilidades que existem e se encontram à disposição, como desenvolver os propósitos de crescimento íntimo e viver plenamente em harmonia consigo, bem como em relação com as demais pessoas e com a natureza. Ocorre nessa fase um peculiar insight e essa iluminação norteia a conduta que se assinala pela harmonia e confiança em si mesmo, nas suas atitudes, nas metas agora estabelecidas, trabalhando pelo crescimento intelecto-moral. A busca da identidade proporciona a superação da massificação ao tempo que, faculta, o descobrimento da realidade espiritual que se é, em detrimento da transitoriedade carnal em que se encontra. A vitória sobre o medo da doença, do infortúnio, da morte, produz auto-segurança para todos os enfrentamentos e a ampliação do futuro que agora não mais se apresenta no limite da sepultura, do desconhecido, do aniquilamento, desdobrando metas incomensuráveis que se ampliam, fascinantes e arrebatadoras, sempre que esteja vencida a anterior. A ansiedade cede lugar à harmonia. A hostilidade natural é substituída pela cordialidade. A insegurança abre espaço para a confiança. E o mundo se apresenta não agressivo, não punitivo, não castrador. Porquanto aquele que é livre interiormente não tem obstáculos pela frente por haver se vencido. Dessa forma, tornando todo o combate factível e credor de enfrentamento. Enquanto a busca do poder é exterior, a insatisfação corrói o ser vitimado pela ambição fragilizadora, principalmente por causa da presença inevitável e dominadora da morte que espreita e a tudo devora, ameaçando as construções mais vigorosas da transitoriedade física. Sem dúvida, a morte é um fantasma presente nas cogitações dos planos de breve ou de longo curso, porque está sempre no inconsciente humano, mesmo quando é ausente na realidade objetiva. A autoconquista da identidade é também vitória da vida imperecível, da realidade que se é, da investidura transitória em que se transita. Cada qual deve buscar-se através de reflexões tranquilas e interiorização consciente, perguntando-se quem e quais os objetivos que se encontram à frente e como alcançá-los investindo alguns momentos diários, exercícios de pacificação e manutenção de pensamentos edificantes, sejam quais forem as circunstâncias. O autoencontro dá-se após esse labor naturalmente e plenificador, saudável e rico de harmonia. Bom gente, ficamos por aqui por hoje, espero que vocês estejam gostando dessa leitura, tanto quanto eu. Um grande beijo a todos, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.